Olá jogadores, jogadores e jogadorzinhos, aqui quem fala é o player Rafael Guarapa e vamos conhecer mais da história por trás do Tibia, da empresa, dos criadores e também um pouco sobre todo o mundo de Tibia, beleza? Esse slide estará disponível para download na descrição do vídeo ou no site tibia.guarapa.com.br Esse slide tem alguns links, inclusive eu vou mostrar um deles que é o mais importante um dos mais importantes tanto do site como da licença é que esse slide estará disponível sobre a licença CC BY 4.0 que é da Creative Commons Essa licença permite que você possa baixar esse slide, possa reutilizar ele e até uso comercial para mais detalhes, baixe o slide e clicando logo aqui à direita, temos a licença é só clicar onde está escrito apresentação de slides, licença, clicando aí você será redirecionado, beleza? Vamos começar agora a história com resumo sobre o Tibia Tibia é um jogo eletrônico multijogador MMORPG, já já vamos entender mais sobre esse termo gratuito, desenvolvido pela Cipsoft, Cipsoft é a empresa por trás, a empresa que criou o Tibia que por trás dela está os criadores, foi criado em 1997, já já vamos ver que começou um pouco antes mas tem essa data de 1997 que o Tibia realmente começou, é um dos jogos mais antigos do gênero dentro dessa data, tanto o Tibia, o Team Online e alguns MMORPG normalmente os mais antigos começaram nos anos 90, alguns até um pouquinho antes então ele está entre os MMORPG mais antigos nesse estilo do gênero nele, os jogadores podem desenvolver as habilidades de seus avatares então, isso de RPG, MMORPG, que a gente vai entender o que seria isso? aqui já fala um pouco o que pode ser feito então normalmente é esse estilo é um jogo que ele... não é um jogo que você vai zerar ele como é falado você vai jogar ele, é um mundo virtual que ele existe continuamente vamos entender isso já já então ele fala que você pode desenvolver seus avatares que são seus personagens aí você escolhe a aparência dele, roupa, cor de cabelo você busca tesouros, isso são conhecidos como quests, que são missões resolver enigmas, explorar áreas como cidades, monstros, florestas, desertos, ilhas, praias, minas, etc os personagens podem disputar lutas, então ele é um jogo que envolve luta o Tibia tem um estilo medieval, não é um jogo do estilo do futuro as armas são armas, estilos são medievais, né? então espada, arco e flecha, machado pode lutar entre si ou com criaturas então tem essa parte dessa mitologia, né? de criaturas, monstros, dragões, demônios, orques utilizam armas, como eu falei e magia, que são habilidades que você tem ali habilidade de gelo, fogo principalmente baseado nos elementos enquanto os NPCs não podem ser atacados NPCs são o computador não é um jogador ali, é um personagem criado pela empresa dentro do jogo que ele fica ali pra fazer algumas coisas conhecidas como NPC esse é o resumo de Tibia aqui no slide, temos duas animações do mundo aqui à esquerda é o mundo do Tibia então, todos esses continentes, ilhas, cidades tudo que envolve é o do Tibia e aqui temos o nosso planeta Terra isso ajudará um pouquinho a entender o conceito do MMORPG que é um mundo que é criado, né? utiliza aí algoritmos, programação desenvolve aquele jogo, tem a parte de design que desenvolve a aparência do jogo o Tibia é um MMORPG 2D ele é criado pixel art em um estilo de arte e as animações dele também são 2D e esse mundo virtual, ele continua então, ele funciona praticamente 24 horas todos os dias no servidor, 7 dias por semana então, ah, eu joguei essa semana Tibia parei de jogar a história do mundo continua continua independente se você esteja jogando ou não não é aquele jogo que você pausa pra depois continuar ele continua existindo então, ele, como nessa imagem aqui ele tenta simular o mundo real incluindo essa mitologia essas coisas que é criado, né? pela mente humana que cria, imagina cidade diferente e cria um mundo ali virtual então, basicamente seria o MMORPG agora vamos conhecer sobre a história um pouquinho da história o início como começou? a história começou no outono europeu de 1995 então, por aí que começou lá tinha a data 97 começou um pouquinho antes, né? ali tem aquela data quando três estudantes os alemãs alguns nomes aqui vão ter aqui o sobrenome deles não sei se eu vou saber pronunciar é certo mas está aqui então eu prefiro não arriscar são esses dois esses três criadores, né? três estudantes deixando ao grande potencial da internet que eles enxergaram devido, né? devido ao grande potencial da internet que eles enxergaram você viu que só deu pensar em falar o nome alemão ali já até errei aqui devido eu falei outro termo então vamos lá então eles viram esse potencial em 1995 a internet era outra coisa nessa data, né? bem diferente mas eles já enxergaram o potencial de criar um RPG online de criar um RPG online esse MMORPG esse mundo virtual que continua e para que exista um MMORPG precisa dessa conexão de pessoas em diferentes lugares no mundo conectadas então isso é com a internet se não tivesse a internet não teria o RPG online devido ao grande potencial da internet que eles enxergaram vocês tiveram a ideia de criar um RPG online contudo eles desejavam que o jogo deles possuia uma interface gráfica isso quer dizer é porque na época os jogos eram bem rudimentais eram bem mais simples não tinha essa interface que a gente vê dos jogos atualmente então era bem mais simples né? diferente dos vários multi-users Dungeons baseado em texto então era ali escrever comunicando ele era bem mais simples não tinha essa interface toda que existe hoje é bem clássico mesmo da época